Oi gente, aqui é a Julia da Toda Team e hoje eu vim trazer pra vocês tudo que a gente já sabe sobre o reboot de Gossip Girl. Então, pra começar com uma notícia boa, segundo a Variety, a série vai começar a ser gravada agora já em outubro. Na verdade era pra isso já ter rolado um pouco antes, mas por conta de tudo que aconteceu esse ano, todas as confusões, eles tiveram que dar uma adiada. Agora vem uma parte difícil porque eu não sei falar os nomes dos atores. Outra coisa legal é que a gente já sabe alguns dos atores que vão participar, entre eles tá a Whitney Peake, que fez O Mundo de Sabrina, e a Emily Allen, que fez Revenge. A gente ainda não sabe, porém, se alguns dos atores antigos vão voltar pra série, mas segundo os próprios produtores, a série se passa no mesmo universo, mas não é nenhum tipo de spin-off ou nenhum tipo de continuação. Então, assim, a gente vai saber o que aconteceu, por exemplo, com o Chuck, com a Serena, mas a gente não sabe se alguns dos atores vão dar uma passada lá pra gente matar a saudade. Porém, a Kristen Bell vai continuar sendo a voz da Gossip Girl, que a gente tava tão acostumada ali, logo no começo, que já chegava falando XOXO Gossip Girl. Ela vai continuar e os próprios produtores falaram que não tinha condições de fazer essa série sem que fosse a voz dela sendo a garota do vlog. Outra coisa muito legal é que dessa vez a série vai abordar mais temas queer e de diversidade cultural e racial e tudo mais. O que é muito legal porque quando Gossip Girl foi gravada, que faz uns 13 anos já, a gente não falava tanto sobre isso, então não tinha essa diversidade. Eu lembro, por exemplo, que um dos únicos personagens assumidamente gays era o irmão da Serena, e mesmo assim ele não era principal, ele não tomava tanto foco, ele se escondia. Personagens negros quase que não existiam ali, então essa é uma pegada nova que os produtores estão tentando dar e que com certeza vai dar super certo. E por fim, a gente não sabe quando que a série vai lançar, mas a gente sabe que vai ser pelo streaming da HBO, então se você não tem aí ainda, corre pra juntar o dinheiro porque a hora é agora, entendeu? Então é isso, gente. Eu sei, a gente ainda sabe super pouco sobre o reboot. Eles ainda vão começar a gravar, a gente ainda tá esperando aqui as fotos dos bastidores, os atores pra gente começar a seguir todos, mas por enquanto é só isso que a gente tem. E a gente vai matando a saudade maratonando a série, tentando desconstruir um pouco ali do que a gente já conhece, não é mesmo? Então é isso. Um beijo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar isso daqui com as suas amigas. Vocês podem fazer apostas pra ver como é que vai ser a nova série, no que vai abordar, como é que vai falar das coisas. E é isso. Um beijo e até a próxima.